Eu, mas todo o pessoal de Varginha. Olha, novidades do caso de Hongo. A polícia acredita ter solucionado o caso. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a mulher do comerciante tinha um relacionamento com um dos assassinos. É, você vai ver agora. Aquele que tá foragido, aquele que tá sumidão, né? É o Acrébio, né? Ele tá fugindo, tá desaparecido. Mas a polícia em conversa, conversa vai, conversa vem. Chegou aí e realmente essa mulher tinha um caso. Põe no ar que eu quero ver. Vai lá, Cláudio. Segundo a polícia civil, uma semana antes, os suspeitos já estavam preparando o crime. Eles deixaram o pé de cabra ao lado do muro da casa de Hongo e surpreenderam o empresário assim que ele chegou em casa, por volta das 10h45 da noite. E quando a vítima chegou, eles surpreenderam com o primeiro golpe, um ou dois golpes com vaso, cerâmica, e um terceiro golpe com pé de cabra. Esse golpe, segundo o médico legista, é um golpe fatal. Ainda de acordo com a polícia civil, Maria Aparecida, a ex-mulher de Giongo, seria a coautora do crime, já que teria passado informações sobre a rotina de Giongo. A polícia civil também esclareceu que Acrébio e Maria Aparecida eram amantes. A gente acredita que o Acrébio tem relação mais próxima com os dois, porque Maria Aparecida não tem relação com o Tiago e vice-versa, e a Acrébio tem relação com os dois. A Acrébio era colega de trabalho do Tiago, trabalhava no alojamento, e a Maria Aparecida era um amante, comprovado materialmente, amante do Acrébio. Há cerca de dois meses antes. Segundo a polícia civil, Tiago e Acrébio, após o crime, ainda levaram um dos carros de Giongo. O que mais impressiona nesse caso é que Tiago, após o crime, foi para o alojamento, tomou um banho, trocou de roupa e foi para a casa da namorada dele. Já Acrébio resolveu ir para um forró, onde encontrou um amigo. Em menos de um mês, a polícia acredita ter solucionado o assassinato que chocou Varginha. Foram 17 dias de apuração, 13 laudos, celulares apreendidos e várias provas materiais. Tiago teria negado a participação em um primeiro momento, mas depois assumiu. Ele chegou até a apresentar um álibi. O Tiago, inicialmente, tanto que não foi preso de cara, ele apresentou um álibi, que cabia a nós comprovar ou afastar. E, de fato, foi afastado. E aí foi o motivo determinante para que ele tivesse a prisão preventiva decretada e a dele cumprida. Agora, resta prender Acrébio. Nós temos informação de possíveis locais que ele pode estar. Já checamos alguns locais desses, não o encontramos, mas espero aí em um breve período, em questão de dias, nós possamos prendê-lo e aí sim finalizar o trabalho da Polícia Civil no que diz respeito à apuração desse latrocínio.